Os vereadores, funcionários dessa casa e os internautas que nos assistem nesse momento, nossa boa noite. Primeiro, gostaria aqui de fazer um agradecimento aqui ao vereador Antônio Carlos, como líder, reivindiquei a ele nos consertos das estradas da região e prontamente nos atendeu ele e Romberito. Hoje um caminhão de Campina Grande, em situação crítica, que na hora virá, se atorou e prontamente eles me atenderam, juntamente com o João da Márcia e outros funcionários. A gente deixa os nossos agradecimentos, as reivindicações, mais do que justo, que a gente faz para o bem de todos. Ver a aflição daquelas pessoas de outra cidade, de outra região, vem da hora um prejuízo enorme em uma empresa que eles trabalhavam, a gente fica satisfeito de ter sido atendido. Mas, vereador Antônio Carlos, eu vou aqui fazer mais um pedido, e aí provavelmente alguns vereadores também já conheçam. Eu fui procurado por umas pessoas do sítio Macaco, tem uma ponte lá, uma ponte lá, que está precisando urgentemente de uns consertos, antes que aconteça algo maior, mas um prejuízo maior naquela passagem molhada que tem lá. Tem um buraco lá e a água está corrompendo lá. Então, essas pessoas pedirem, eu gostaria de pedir se a administração tivesse uma olhada lá, que às vezes um simples conserto é evita de um prejuízo maior. Tem uma aladeira lá. Me conceda uma parte só nessa sua fala. Deixa eu só concluir aqui, por exemplo. E tem uma aladeira lá, que as pessoas parecem que vendem uma areia lá, e nessa pandemia estão prezando a porão de dinheiro, estão com dificuldade também. São 30 metros, e eles mandaram até as fotos para mim, mostraram as fotos, tem 30 metros, e prezando um conselho para essas pessoas ganharem o seu dinheiro em lá. Tem uns carros bíblicos que estão indo lá, também estão com dificuldade de ir para passar. A gente sabe que o período de velho, graças a Deus, tem sido muito justo, muito boas. Então, a gente está fazendo tipo um alerta e um pedido para que a administração dê uma olhada naquela região, como venha olhando as outras regiões também. Pois não, senhora Presidente? Pode falar. É muito rápido. É só pra dizer que realmente, eu sou dali daquele lugar da Cruz dos Macacos, a gente tem parentes ali, e eu fiz esse pedido à gestão, e ainda ontem, eles estiveram lá, foram na vazante, foram nas placas e foram nos Macacos. Eu não sei se deu tempo fazer o serviço lá, mas ali o secretário de infraestrutura me garantiu que ia ver a possibilidade de resolver o mais rápido possível lá no setor. Era só isso e obrigada. Eu fico mais feliz ainda que já está tendo esse cuidado, a gente se preocupa muito com a zona rural. E aí eu venho fazer aqui um pedido ao vereador Antônio Carlos, leve um pedido à administração municipal, que eles olhem com carinho aquela região, a região crítica. Como também, vereador Antônio Carlos, a administração veja com bons olhos hoje o Saco da Barra. Eu acredito que cada vereador aqui conhece o Saco da Barra, uma região serrana. E hoje foi embora uma barragem lá, uma barragem bem antiga, todo o vereador Fernando Claudinei conhece muito bem a barragem lá, que a gente conhece o Saco da Barra, chamada Antônio Martim, que é uma barragem da comunidade inteira lá. Aquela comunidade hoje está sentida, tem um prejuízo enorme, e é incalculável, é incalculável o prejuízo daquela comunidade. Então, que a administração veja um compromisso de recuperar o mais rápido possível, se possível, muito rápido, para ver se consegue pegar alguma água. Aquela comunidade é muito carente de água. O coração daquela comunidade é aquela barragem, barragem antiga, que pertencia a todas as pessoas que moram lá, seu Chiquim, Lourinho, Chiquim Piato, que é o morador lá de, o pessoal de Antônio Martins. Então, ali, aquela comunidade, sem aquela barragem, acredito que fica muito difícil, já é uma situação difícil, quem mora na zona rural, uma dificuldade de água, que a gente sabe que tem. Então, o ano que a barragem encheu, infelizmente, ela hoje se rompeu, e eu acredito que o Agreste, a essas alturas, está de não passar mais ninguém, porque aquela água passa toda no Agreste. E a gente pede o apoio de todos vocês, que fazem parte da base de sustentação do governo, que intensifique esse pedido nosso, que leve esse pedido, que seja atendido, que aquela comunidade venha ter novamente aquela barragem de volta, para poder dar o sustento e a manutenção de recursos índios para aquelas famílias que moram ali. desde já, muito obrigado a todos vocês, e boa noite.